Rapaziadinha, bom, hoje eu vou tá reagindo aqui, mano, a um vídeo que o Rick também... Não, na real o Rick não reagiu, né, o Rick ele tá gravando o vídeo, eu vou tá reagindo a um vídeo dele Porque ele entendeu melhor o evento, ele explica melhor Eu preciso de coisas didáticas, senão é minha praia, né, mano E é sobre a fila solo que que tá pra chegar e a seleção de rota É um futuro melhor pro Banga, será? Não sei, vamos ver, né Mas antes deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve no canal e bora lá, né, mano Sobre elas, tá Lembrando que esse vídeo aqui vai ser sem roteiro, tá bom, galera? Então vai ficar enrolado, se você não gosta e não me assiste, tá? Eu gosto desses vídeos trocando ideia, porque não é legal me expressar? É, legal Principalmente pra quem me assiste Verdade Então assim, já tenha em vista que vai ser um vídeo aí, né, mais enrolado, tá bom? Beleza? Beleza Porque eu estou aqui no servidor avançado, tá? Justamente porque eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês, beleza? Mostre o Rick O modo arena tá até bugado, não tem ícone, a Monton não fez um ícone Ó, o modo arena é um modo novo Tá, é a Monton tá tirando do jogo o Conquista do Amanhecer, tá? Que a galera não joga, mas mano, pra quem não sabe, vou até falar em vídeo aqui, né No Conquista do Amanhecer, galera, você consegue essas duas bordas aqui, ó, tá? Que eu chamo de bordas secretas, tá bom? Porque você precisa pegar a quarta e a quinta Conquista do Amanhecer Conquista do Amanhecer, pra você liberar a opção de ver ela, tá bom? Basicamente é essa daqui, tá galera? É essa conquista aqui, ó, vem ser 100 partidas no Conquista do Amanhecer E ele só começa a aparecer pra você quando você vence 50, tá bom? E aí você completa mais duas conquistas E aí você vai ver, ué, aí quando eu jogava Conquista do Amanhecer, porque eu achava divertido E aí eu fui lá e vi, né, que... O bagulho tá uma borda, duas bordas, tá bom? E aí bem provavelmente hoje em dia já não dá mais tempo Se você não tem nenhuma vitória do Conquista do Amanhecer, tá galera? E eu não sei o que a Monton vai fazer com essas bordas Se ela vai deixar exclusiva pra quem pegou Ou pra quem... ou se ela vai dar em outro evento, tá? Mas o Conquista do Amanhecer era um modo muito legal Que eu joguei, eu joguei bastante aí, tá? Então eu acabei pegando a borda Nossa, eu não joguei essa bola aí, não Enfim, não sei o que a Monton vai fazer com ela Beleza Enfim, galera, a Monton retirou... Meu jogo reiniciou, foi mal A Monton retirou do jogo o Conquista do Amanhecer E também o modo Arena, tá? Que eu acho que a galera nem deve se lembrar desse modo, tá bom? O modo Arena, na verdade, é um modo entre time Entre países, tá galera? Que se você tem um elo ali, você se inscreve, tá bom? E aí se alguém tiver um elo maior que o seu Ele entra no seu lugar Mas enfim, é uma batalha ali entre nações Era muito popular no início do jogo, tá galera? Lá em 2016, 2017 Quando eles criaram o modo E aí ele era popular hoje em dia nem tanto Hoje em dia a galera nem lembra mais Que o modo existe Mas era bem legal Esses modos estão sendo tirados E a Monton também mudou o MCL Ele fez aqui essa liga de ascensão Que na minha opinião ficou ruim E detalhe, ela já vem logo agora No dia 19 do Next Porém, mano Esse modo Arena é um absurdo, cara É o novo modo Arena E que detalhe, tá? Ele não vai se chamar modo Arena Pode ter certeza, tá bom? Provavelmente, é Arena antes de fila solo Tá? Vocês já estão vendo, né cara? Mano Arena antes de fila solo Eu não consigo, tá? Mostrar mais a fundo Isso aqui pra vocês Porque eu preciso ter Heróis jogados aqui Desbloqueado após jogar Né? É São quatro heróis São quatro partidas com dois É... Quatro partidas com dois heróis na rota atual Tá bom? Então, ou seja, eu tenho que ter ali É... Algum herói com quatro PT Tá? Na rota Tá bom? E isso aí é determinado pelo Amunton Mesmo que você use outros heróis aí, tá? É... Apesar que são... É limitado, tá? Infelizmente Isso aqui é ruim, tá bom? Por exemplo Amunton limitou ali o que o herói ele é, né? Se ele é XP, rotação Esse aqui são os heróis que eu tenho, tá? Ah, tipo assim Bom, olha só Eu acho que você tem que ter Caralho Ó, limitado ele quis dizer que Não vou poder, tipo, meter Um Akai na Django Tá ligado? O Akai é que ele vai ser rotação? Ele vai ser rotação Foda-se Pô, Chotão Cria conteúdo Não vai dar Pô, Chotão Faz Brod Selva Se o Brod não estiver na selva Não dá Entendeu? Então meio, tipo É meio que ruim e bom Né? É bom Porque a galera não vai Trolar Entre aspas E é ruim Que não vai dar pra, tipo Às vezes Que nem Akai É bom na Django Não vai dar Botar uma Akai na Django Esse aqui são os heróis que eu tenho Tá, galera? Né? Então Por exemplo Eu não posso usar uma DC na selva Tá? Viu? Mas de qualquer jeito É... Dart, ó O Dart tá XP Porra, quero fazer Dart e Django Não dá? Eu não me lembro muito Porque isso aqui é uma fila solo Q, galera Vão ter que arrumar isso aí, mano Dart... Porra, porque Dart Ele é híbrido, tipo Em questão de lane, né, mano? Ele joga na XP E joga na porra da Django, mano É as duas lane do boneco Porra, como é que vai fazer? Fila solo Q É uma ranqueada Solo Q Com elos... Ó Ranqueada solo Q Com elos próprios Os próprios, mano Isso é Absurdo Muito bonita as bordinhas É uma das mudanças mais insanas Se não a mais insana Que a OML já trouxe Um modo de jogo novo Né? Que Não vai ser disponível, tá, galera? A qualquer momento Tá, ó Isso aqui, ó Disponível diariamente Das umas Da uma até uma Pô Eu acho que não vai ser Da uma até uma pra gente, tá? Porque isso aqui é o horário do servidor Eu acho que vai ser, tipo Da seis da manhã Até as seis da noite Eu acho que vai ser por aí Não vai ter um... Eu achei ruim isso Por quê? Porque vai ter os cracudo Os cracudo É os malucos que jogam a porra do dia inteiro Não faz porra nenhuma da vida Tem 16 anos Falta na escola pra caralho Não trampa Não faz nada em casa Não lava uma louça Não levanta da cama O maluco vai entrar às seis da manhã E vai ficar até às seis da noite jogando Como é que vai competir com esses caras? Não dá Um negócio... Ah, convênio Isso aqui é a fila... É a ranqueada lendária do LOL, tá? Vamos ser sincero Isso aqui é a ranqueada lendária do LOL Isso aqui, galera Bem provavelmente É por conta da TenCity A gente vai chegar lá, tá bom? E enfim É a ranqueada lendária do LOL Né, basicamente Tá, tem elos novos Então nós temos Safira, Ametista, Amba, Rubi e Prismático Tá bom? Bem legal Prismático tá bonito, hein? Né Você vai ter um elo novo Vai ter aqui um ranking também, né? Que a galera já está Né, já até tem aqui E um ranking por elo, cara Olha pra você, mano Pra você ver Um ranking por elo E também, mano Separado por país, mano Cara, isso aqui é insano Separado por cidade Isso aqui vai ser tipo Vai ser tipo um top global Né, por elo Do lado vai estar a Lenny que o cara joga Do outro lado vai estar o elo dele E aí ele vai ser dividido pro global Brasil E o seu estado Então, tipo assim É da hora Porque você pode pegar um top Brasil Pô, sou o melhor Sou o melhor do Brasil Isso já é uma conquista, tá ligado? Pô, os top 5 Brasil Já é legal, entendeu? Não vou precisar, tipo Ruxar global Pra aparecer lá Pra competir com a porra dos indonês Que comem o jogo no café da manhã Muito brabo, mano Muito brabo Que mudança absurda, mano Tá? É insano É uma fila E galera Vejam meu vídeo Lá no canal Lá no canal 3 No canal 2, na verdade Tá bom? Que é o canal de cortes De reacts Que eu fiz um react Sobre essa nova Fila Tá bom? E cara Tem mais detalhado lá Galera, tem uma seleção de rota, mano Tem uma seleção de rota Nesse modo solo Tá? Não é uma seleção de pré-seleção De rota, aquela ilusão Não, não É uma seleção de rota Literalmente Você vai ter Assista um vídeo Que vocês vão ver Tem uma boa seleção de rota Nesse modo aqui Tá bom? Isso é maravilhoso, cara De verdade Até é insano Me deixa Assim, bem surpreso Sabe o que é estar surpreso? Quando Eu não vi isso hoje, né? Eu vi no canal da Rorotchan Que foi o vídeo que eu reagi Eu abri a live hoje No dia 7 de junho Vocês estão vendo esse vídeo No dia 8 Meu chat fala Rick, vê o vídeo da Rorotchan Da nova fila solo Eu falei Cara, fila solo Beleza, olha que legal Quando eu assisti o vídeo Eu saí Feliz, cara Eu saí feliz Porque eu tenho certeza Que isso vai ser um incentivo Muito brabo Pra galera voltar a jogar o jogo Isso é muito bom Pra mim, né? Que sou streamer Que a galera vai procurar Assistir Vai procurar consumir conteúdo Isso é muito bom É muito bom, galera Eu tenho certeza Que o interesse da galera Vai aumentar pelo jogo O que é maravilhoso É impressionante É impressionante E galera Aparentemente, né? Ó, minha opinião Sobre isso Tá? Bom Eu acho Eu achei maneiro pra caralho É um novo modo Porra, legal Vai ser algo Que vai trazer novos ares Vai ser um pouco Daquele Daquela saturação Que tá o ML Que porra Todo mundo que joga ML Tá meio saturado já Né? Pô, três anos jogando Mesma bosta Mesma Mesma Reclama da mesma coisa Tá ligado? Então o modo novo Vai dar um Um ar novo, né? Mas minha opinião Tá? Sendo bem sincero Eu preferia que Eu preferia que fosse Solo Q Na porra da ranqueada normal Seleção de roda Na porra da ranqueada normal Na minha opinião Eu preferia que fosse assim Tá? Legal criar esse modo novo Da hora Poderia ter esse modo novo Mas A porra da seleção de rota Pelo menos seleção de rota Não precisava ser fila solo Q Mas seleção de rota Na Na ranqueada normal Entendeu? Então pra mim Tipo assim É um bagulho legal Mas poderia ser melhor Tá? Não vou Falar que é ruim Não Porra Modo novo Vai dar um Um respiro novo Né, cara? Uma coisa legal Ah Então basicamente Essa é a minha visão A ByteDance, galera Que é dona do estúdio Da Montoon atualmente Eu ia falar mais uma coisa Mas esqueci Vou mostrar aqui pra vocês Tá bom, galera? Montoon Basicamente, tá? É A Montoon, ela A organização matriz dela É a Nuverse E a dona Da Nuverse É a ByteDance Beleza? Ou seja No Google Se eu pesquisar aqui A ByteDance ainda é dona Da Montoon Porque ela é dona Da Nuverse Aqui Só que, cara Vamos lá Nós temos Nós temos aí, galera A gente teve a notícia Que a Montoon Estava vendendo Seus estúdios de jogos Não, a ByteDance Estava vendendo Seus estúdios de jogos Porém Ela não vendeu A Tencent Comprou alguns Os estúdios Da Da ByteDance Só que ela manteve A Montoon Só que, cara A Tencent Deixou De processar O ML Por plágio Por cópia ali Que eles Processavam Pera aí Só um minuto Eu tava com o meu Wi-Fi Desligado Por isso que eu acho Que eu tava consumindo Que o jogo tava reiniciando Mas, enfim A Tencent retirou O processo Contra a Montoon Sobre plágio A Riot tirou E, cara Galera A gente tá tendo mudanças Bizarramente boas Desde o início do ano Desde Todo esse trâmite De venda começou Tá bom Olha só Pode até ser Pelo que Aparenta Não vou dar a fonte Dessa notícia Porque eu não lembro mais Eu vi isso Galera O que eu estou falando aqui Não tem fonte confirmada Porque não dá pra achar fácil Na internet Esse tipo de coisa Tá bom Não tem Então eu estou falando algo Não levem como verdade Absoluta Pelo amor de Deus Tá bom Ok Senso crítico aí Aparentemente A Montoon está apenas Com o novo CEO E assim Pelo visto Tá inegável Que esse CEO Tem alguma ligação Com a Tencent No mínimo Mas eu acredito Que sim A Tencent Comprou a Montoon Tá bom Eu acho que pode ser Que ela nem tenha Comprado 100% Mas tenha comprado Uma parte relevante Tá bom E, cara Tá vindo Um monte de itens Do Projeto Next Tá bom Tá vindo um monte de itens Aqui Configuração de batalha Não Equipamentos Tá vindo um monte de itens Arma maléfica O Cetro do Inverno Tá absurdamente bom Perfurador Celestial O Tempo Corrido Perfurador Celestial Galera Tem um item Que é idêntico No LoL Não lembro o nome Do item agora Tá Então, mano Isso realmente Então, mano Não é possível Não é possível Que a Tencent Não tenha nada Deve ter Com toda certeza É o que eu acho Não tenho certeza Mas é o que eu acho E é muito bom Agora, cara Se eu for listar as coisas Galera, a gente nem chegou No patch ainda Tá bom Olha só Eu acho que essa seleção de rota Seleção de rota não Que essa fila solo Não vai vir Tá Agora no dia 19 Tá bom Eu não sei se dá pra gente Ficar animado Tá muito em cima Eu acho que não vai vir Tá Mas, mano Esse né Vai ser o maior da história Se a Monton lançar Uma fila solo Que no próximo patch Isso vai ser Assim, insano Vai ser nível Bizarro Nível ultimato Marvel Vem trazendo um monte De mudanças absurdamente Benéficas pro ML Eu sei, galera Que ainda há muito Que melhorar no ML Tá Ainda tem muito Cara Ah, uma coisa Que eu lembrei Que eu ia falar Rapaziada É Só Babuseando aqui Sobre a Sobre essa nova Fila solo Que, né, mano Tipo assim Na minha opinião O que fode O que eu Cheguei à conclusão Do que tá fudendo Arranqueado Hoje em dia Bom Na minha época Na minha época Que eu falo Um ano e meio Dois anos atrás Na época que eu Hardava muito no game Que era meio Zong XP E tal, tal, tal Nem sei se é dois anos Ou é mais Enfim Não era estrela Tá O que acontece, mano Muita gente hoje em dia Sobe Talvez você que esteja vendo Nesse vídeo Sobe com 50% de hate 51% de hate E o cara tá Imortal glória E por que isso acontece? Porque é estrela Então, quem não sabe Você ganha uma estrela Perde uma estrela Ganha uma estrela Perde uma estrela Isso antigamente Era impossível Por quê? Antigamente era PDL Antigamente você ganhava 7, 8 de PDL Ali no glória Se perdesse uma partida Era 11, 12 de PDL Que você perdia Então basicamente Você tinha que ganhar duas Pra compensar uma derrota O que fazia a galera Ganhar mais do que perder Agora não Agora você ganha uma estrela Perde uma estrela E as vezes você Perde uma estrela E ganha proteção O que acontece? Aí você ganha outra Você fica com o saldo De uma estrela E assim vai acontecer E os caras Que não jogam Bem Né Pro tal elo Não conseguem Sobe Entendeu? Acaba subindo Meio que A montão empurra Essa galera Então tipo assim Ele vai até falar Sobre isso também A fila solo Que esse novo modo Né mano Vai ter muita gente ruim Cara Se for estrela Vai ter muita gente ruim Tipo assim No começo Vai subir realmente A galera boa No começo Talvez primeira season Ali Segunda season Mas depois Vai começar a ficar Aquele bolo de gente Tipo presa ali E todo mundo Jogando mal Porque mano Esse lance de ganhar Perder estrela Ganhar perder estrela Não é legal Na minha opinião Não é legal Tá? Qualquer jogo Eu acho que você Tinha que ganhar mais Do que perder Pra subir de elo E o ML Não tá sendo assim Cara Eu já vi Nego Imortal Com 49% de hate Sim cara 49% de hate Na live isso Como? Entendeu? Não faz sentido Não faz cara Mas o cara subiu Por quê? Por conta desse lance Das estrelas Entendeu? Se fosse PDL O cara não ia sair Do mítico mano Porque o cara Deve ganhar mais Pra subir Entendeu? Então na minha visão Se a Mutu não arrumar isso Em quesito de estrela Eu acho que deveria Voltar PDL Foda-se Eu acho que é bem melhor Ou arrumar Esse negócio de estrela Tipo assim Tirar proteção Tá ligado? Tirar proteção Ou dar proteção Só pra quem pega MVP Sei lá Duas vezes seguidas Porque tipo Eu como jogo solo Mano Tem partida que eu perco 3, 4 seguidas Sem MVP mano Saca? É triste Mas porque os cara afunda Tipo assim O jogo é 5x5 Nem noé Carrega no Gloria Não tem como Né? Não tem como Então Eles tinham que rever isso Pra ter um Uma boa qualidade Né mano Senão Fudeu Cara Eu sei que você tem que melhorar Muita coisa ainda Vai ser mais da mesma merda Mais pra frente Se você é um daqueles players Que tem raiva da fila ranqueada Tá bom? Cara Tenta olhar pras coisas Com um pouco mais de senso crítico E um pouco mais de Um pouco mais de calma Cara Não existe Jogo competitivo Em que a ranqueada seja boa Não tem Não é bom Cara Tá bom? É interessante Não são bons na ranqueada Se você quer jogar Em um jogo O ideal É que você Monte uma PT Pra você Ter a experiência De jogar em time Tá? Exatamente Se você Te lica Porque quer jogar solo Agora você vai ter oportunidade De ter uma fila Só pra quem joga solo Cara Tá bom? Então já vai ter isso aí Mas vai pro mundo A ranqueada lendária do LOL Não é tão legal assim Tá bom? Eu já joguei Não é Não é Uma maravilha Mas é uma solução Pra quem quer jogar Só com É tipo assim Vai facilitar O quesito de ter Seleção de rota Então tipo assim Eu já vou entrar na lane Já vou entrar no jogo Sabendo que eu vou jogar na jungle Isso já vai facilitar Então tipo assim Vai ter pessoas mais especialistas Em cada lane Né? Não vai ser um mono jungle Que teve que pegar rotação Porque não tinha ninguém Pra fazer rotação E o cara tem que se virar Nos 30 de Tigreal Não Vai ser um cara Que só joga na rotação E ele sabe jogar na rotação Pelo menos deveria saber Vai ser um cara Que joga na ouro E deveria saber jogar na ouro Então tipo assim Vai ter mais gente Qualificada pra cada lane Não vai ser tipo Um quebra galho Porque muitas vezes Mano Você entra numa ranqueada Aí padrão Você entra com 3, 4 Men jungle Porra Os caras só jogam na jungle Saca? Aí teve a sede Que aí os 4 juntos Um vai ter que fazer jungle Outro vai ter que fazer ouro Outro vai ter que fazer XP Outro vai ter que fazer rotação E aí mano Esses caras não vão jogar bem As vezes cai com mono XP contra O maluco tá fazendo uma XP E nem XP Perde a lane Entrega a lane E aí vixe Aí disso você perde a partida A cara trola Aí fudeu Tá bom? Tá aí Agora vocês tem Beleza? Agora eu sei que a ranqueada Tá uma merda Eu sei que a ranqueada Tá realmente uma merda Eu caí contra a RRQ Duas vezes seguidas Tendo uma PT full glory E todos eles full imortal E eu se eu montar uma PT no glory Eu só caio contra o imortal Tá uma merda Eu sei que o parâmetro é ruim Eu sei que a gente não tem Uma seleção de rota E isso tem que ser melhorado Mas mano Olha a quantidade de mudanças Que a Monton fez Desde o início do ano Vamos falar desse Next Primeiro os bonecos Que a Monton tá lançando São muito legais Azushin é um boneco muito legal O Chip é um boneco muito brabo Mano eu tô adorando o Chip Tanto com o Rafael Jogando com ele na rotação Quanto eu jogando com ele na jungle O Chip tá muito divertido Ele é um boneco macro play Absurdo Então são heróis muito criativos e legais Eu não gostei Tá bom? Do Suyo Eu já não vou mentir Tá o Suyo Ele é um assassino soldado Ele é um assassino soldado Achei que ele fosse tanque Mas não Tá ele é um assassino soldado Eu não gostei do Suyo Tá bom galera? Não achei ele tão legal Tá bom? Mas é um boneco que a galera Aparentemente tá gostando Tá? Ele tá forte Então os bonecos tão legais Nesse Next aqui Vai vir Azushin Nós vamos ter mais Dois novos emblemas Tá? O que é muito legal Coisa que a Monton não faz Há anos Pra quem não sabe Esses emblemas aqui Não tem emblemas novos São só emblemas antigos Tá bom? Que a Monton modificou Tá? E agora sim Nós estamos tendo dois emblemas novos Em anos de jogo Galera Anos Eu tô falando de cinco anos Tá? Que nós não temos emblemas novos Nós temos dois aí E eu espero que seja só o início Que a Monton adicione mais Tivemos rework em vários itens Tempo Corrido Asas da Rainha Ó, Varinha Brilhante Que agora é um Corta-Cura Nós temos aí a mudança Varinha um Corta-Cura? What the fuck Na Coroa do Inverno Tá muito brabo Esse item tá muito brabo Tá bom? Perfurador Selechal Item novo Nós temos o Machado de Guerra Que mudou Nós temos a O Cinturão do Trovão Que tomou um rework Muito bom Nós temos a Asas da Rainha Que também tomou um rework Tá? Então nós temos A Armadura do Crepúsculo Também tomou um rework Nós temos Estamos tendo Uma excelente Gama de mudanças no ML A Monton Ela fez um excelente 5-5 esse ano Um All-Star Um evento All-Star excelente Ela trouxe ali As skins com numeração Que Acho que no geral A galera não gostou Não, achei ruim Eu achei uma merda Mas depois eu já não Eu peguei um skin legal Do Moscov Mas não tem como pegar Uma skin legal todas Pode ser que isso seja Um pouco de hipocrisia também Aí não sei Vai dar interpretação Monton buffou os Minions Galera Galera, ouvindo os Minions Tu deixar os Minions Sozinhos na lane Os bufados, né? Pela torre Ou pelo Lord Cara, eles levam tudo, mano Tá bom? Então os Minions Estão muito legais Tá? A Monton deu um rework No Link muito louco Isso é pessoal, né? Mas o rework do Link Foi absurdo Mais ou menos Visualmente o jogo Tá lindo demais Meu Deus Presta atenção no Link Ó, isso aí, ó Que ele vai falar agora Sobre o jogo Que tá lindo e tudo mais Eu acho que isso aí Já é um bagulho Que Um tempo vai acontecendo, né? Cara A tecnologia vai aumentando Eles vão trazendo gráficos melhores Se você pegar o North Kings Por exemplo Eu sempre cito O North Kings chinês Cara O gráfico é absurdo Dá uma Bate no ML muito As skins de lá É outro nível Uma skin épica Ela bate numa skin legend Aqui do ML Então, tipo Eles tão muito na frente Então é algo assim Já desesperar Eles não ficarem pra trás Tanto tempo, né? Eles vão renovando E vão ter que fazer rework Trazendo mais Tecnologia nova Mais HD Imagina daqui a 10 anos Vai ter os bagulho em 4K Tá ligado? Vai pesar pra caralho Vai pesar pra caralho Mas Vão melhorando Então eu acho que isso aí Já tem a ver com o tempo mesmo Se você pegar o jogo lá no começo E comparar com agora Eles vão evoluindo Isso é normal Galera Olha essa entrada do Ling Olha como o jogo Tá visualmente insano O Ling Tá da hora mesmo Olha o dragão O dragão mais absurdo De todos Maluco Olha essa animação Nossa Olha isso aqui Olha como Cara O dragão Tá bonitão mesmo Eu ainda preferi A cara dele De antigamente Mas tá bom Tá absurdo Mano Olha essa arte Do dragão Olha os detalhes Olha como o jogo Tá detalhado Obviamente isso aqui é o modelo Nen game Tem downgrade Pra rodar O jogo tá lindo pra caramba Mano A Montu Tem feito uma porrada De mudanças absurdas Pro jogo E esse né Que eu tô bem hypado Bem hypado mesmo A Montu Tá mexendo no MCL Ela tem trazido Bons eventos Claro Ela trouxe ruins eventos Ela trouxe eventos bem ruins É Isso que eu ia falar Porque o Tick and Go Fight Pelo amor de Deus Não Arou né O Jujutsu é um evento ruim Que vai voltar aí O Jujutsu não acha O Exorcista é ruim não Mas aumentou os diamantes Tá ligado Até com o Titan Não foi um evento muito legal Ah o Exorcista Também não foi né Lá essas coisas Eu não acho o evento Exorcista Tão bom Mas mano São mudanças muito boas Cara de verdade A Montu Tem prago A Montu Pegar a skin tá caro A Montu Tá modificando muita coisa Ela já modificou alguns itens Tá bom Sinceramente Eu acho que eles estão fazendo O mínimo Pra quem é consumidor Pra quem gasta tanto no game E Tem dinheiro que eles arrancam da gente Tirou a defesa dos itens E aumentou a defesa dos tanks Pra que heróis papel Que build a defesa Não fiquem tão roubados Tipo a carry tank Por exemplo Que sumiu da ranqueada Ninguém mais faz carry Hoje em dia Carry tank muito menos Tá bom Então mano Realmente velho Estamos num âmbito De mudanças boas E que por mais que São boas mudanças Galera Vocês não estão sentindo Porque a ranqueada é uma bosta Eu sei Tá bom A ranqueada é bem ruim mesmo Tá Então assim Quem sabe Com essa fila solo Isso não seja aí Um Um novo começo aí velho Pra Montu Colocar uma seleção de rota no jogo Quem sabe Colocar uma seleção de rota no jogo Dar uma melhorada no pareamento Por que não mano Você colocou uma fila solo Ah Eu esqueci de dizer Tá bom Eu vou ver até se eu acho Consegui achar o post aqui No CTRL F Tá galera É do Ace Tá bom Que é o maior vazador aí De formações da Montu É cara Quando esse cara Que vaza alguma coisa É mano 99% de chance Que vai vir Tá É esse post aqui Tá bom Traduzindo aqui do inglês Ele é indonésio Tá Ó Os preços dos heróis Na loja serão reajustados Mas ainda não há Não está confirmado Quando começará Então mano Pode ser que seja Por diamantes Tá Mas como tem muitos heróis No jogo Eu acho que vai ser por BP Tá bom E dadas as boas mudanças Que a Montu Vem trazendo Eu acredito De verdade Que o preço dos heróis Vão cair Então cara É uma boa Isso aí se acontecer Realmente é bem interessante Porque é muito caro Né mano Pra quem joga aí No começo Pra comprar um herói Cara Vai jogar uma semana Pra comprar um boneco Mano Saca E aí as vezes O cara ali O Joãozinho Compre o boneco errado Se fudeu Não gostou do boneco Tá ligado Tem muita gente Que vai na empolgação Achando que o boneco é legal Joga duas Gostar esse partido Não gostou Se fudeu Vai ter que ficar com o boneco Ali por um mês Porque 32k de BP Mano É difícil de conseguir Porque tem limite semanal Não adianta Se ficar jogando Partida Spamando partida Saca Eu acho que no mínimo Aí Tinha que ser Um personagem Tinha que ser 18k 20k Pra ficar tranquilo Tá ligado Ficar ok Eu acho que tinha que ser isso Personagem mais ou menos 18k Personagem Bom Né Que tem essa né 20k Personagem novo Saca E reajustar Bem legal mesmo Cara Tá Aparentemente Mano Nós temos um outro Mobile Legends Mano Tá E que eu espero Que essas mudanças Não parem De verdade Então é isso Galera Eu dei uma conversada Com vocês Deixei nos comentários A opinião de vocês Também né Imagina aí Que vai ter Muita gente Completamente Revoltada Cara Que Ah é um montão Leixo Não sei o que lá Tudo bem Não tem problema Acho que cada um escolhe Ver como quer Eu estou bem feliz Cara De verdade Estou bem feliz Estou muito feliz mesmo Essa fila solo Cara Até eu quero jogar Eu nem gosto de jogar solo Eu nem gosto de jogar solo Mas até eu quero Até eu me deu vontade de jogar Pegar ali Pegar o Gloria Na minha conta Principal Depois ficar jogando Ranqueada solo Mano Legal cara Então é isso galera Beleza Se você gostou Deixa seu like Se inscreve aí embaixo Pra me dar aquela força Bom rapaziada O vídeo é usado no canal do Rick Que ó Dá uma força lá Bom Resumindo aqui rapaziada Eu achei legal Achei interessante Tá Eu achei Bom Né Mas Eu acho que poderia ser melhor Como eu disse Mas eu não vou reclamar Né mano Quando você trata de montum Qualquer coisa que vem De que Caralho Bora Porque Não fazem nada né Mas espero que realmente A gente tenha comprado E E Melhore né Daqui sei lá Dois anos Seja outro jogo né Porque realmente Tá amassante Saturado E a ranqueada Tá uma merda Realmente né Mas é isso rapaziada Likeção Se inscreve no canal Se inscreve no canal Ficando pra quem fazem aí Falou